O mercado de skins do site Player Auctions é um lugar perfeito não apenas para comprar os skins que você precisa, mas também para vender os itens que você não quer mais. Os jogadores definem os preços e com mais de um milhão de membros você com certeza achará o que quer ou um comprador para seus itens. O site conta com suporte 24 horas por dia, a menor taxa do mercado, entre outras coisas. Acesse Player Auctions hoje e veja todas as skins de PUBG disponíveis. Se a moto está fazendo milagre, não dando explodir. Oxi! Oxi! Eu sou Homem-Aranha, viado! Oxi! 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 Salve! Não tem pause! Tamo junto! Meu amigo, eu sou Homem-Aranha! Eu sou Homem-Aranha! É, mas você sabe como que é no Rio de Janeiro, né? Meio difícil. Eu sou Homem-Aranha! Eu sou Homem-Aranha! Eu sou Homem-Aranha! Eu sou Homem-Aranha! Caralho! Boaço! 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 Ah, não. Ah, ainda não. Vamos chegar no estilo aqui ou não? Vamos chegar no estilo, né, guys? Nossa, fodeu. Fodeu! Fodeu! Ai! Fodeu. Oh, meu Deus. Ah, se falar que não sabe, tá mentindo. Puta que pariu. Ah! Tá tranquilo. No finalzinho, tu vai... Vou atropelar, vou atropelar. Não, não, deixa eu mandar. Que medo! Meu Deus, beco! Beco, não quero! Por que você pulou do carro antes, mano? Mano, por que... Pegou, pegou, pegou! Oh, meu Deus! Ah, você tá de brincadeira! Não, marquei. Eu já passei por isso. Olha isso! Oh! Você viu! Oh! Não, não, não. Não, não, não. Tô conseguindo subir Nossa senhora, que tijolada, meu amigo Nossa, acertei de novo Ah, como que esse cara não cai, velho? Acertei Nossa, velho Olha, os carros correndo lá no aberto lá 215, 220 Nossa, meu Que bala Nossa, alguém clipe pra isso Meu caralho, que bala, mano Beleza Fala na cabeça, vai Beleza Era um Nossa, Jesus do céu Clipe aí, Edu Clipe, Edu Clipe, Edu Nossa, que é outro, não tem pauzinho Beijo pra você Nois Nois Lá da direita, lá em cima Boa Vai Matei os três Boa Não, não tem Pistolinha Granada Acho que serve Serve mesmo Serve mesmo, porra Ah, tô vendo Nossa, tomou Mais Mais com dois De vida Deus Onde tem Eu tô tentando Fura fucking Caralho Puta Que pariu Nice Não apareceu a porra do teu nome Caralho Eu tô... Matou a vida, ele matou a... Tá atrás de tu, atrás de tu. Não foi smoke, cacete? Não foi smoke, mano. Tomaram o cu, velho. Estou menos de nas costas. Ou não. Ou não, tenho fé, tenho fé, tenho fé. Tu tem fé em Deus? O cara, velho. Você deu pra falar que eu sou boa? Tô atirando em mim de AK, que nervoso, mano. Aqui na minha frente. Errei! 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 Que susto, mano. Achei que era um cara ali em pé, mano. Olha aqui. Vê se não parece. Finge que você tá distraído, tá? Aí, de repente, você olha ali, ó. Olha aqui, ó. Quando você olha de frente. Não parece um cara certinho em pé, com as pernas abertas lá, ó. Ó, com as pernas abertas. Ah, o quê? Ah, o cara deve ter ele. Tá vindo. Tá vindo. Tô sem bala. Peraí, ó. Amor. Oi. Vem. É o louco, gata. Que isso? Vem. É o louco, gata. Que isso? Vem. Vem. Tem que tirar o capacete, amor. Porra, é foda. Dá pra saber que é você. Se você tiver roubado em mim, eu tô burro, meu. Mano, não vai cair no telhado da casa, não, né, mano? Não. Tá tirando. Tá de sacanagem. Meu Deus. Meu Deus! Como é que eu vou pegar aquele airdrop, mano? Os caras gostos joga assim, ó. Os caras querem gostos, tá ligado? É um olhando aqui no jogo e o outro olhando ali no... O outro olhando na tela da live. Meu Deus! Os caras não param de andar, velho. Tá bugado! Vem! 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 Paranaui! Paraná! O pessoal do Paraná deve ter orgulho dessa música. É uma música muito cantada hoje em dia. Vem! 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 Vem!